Eu sou Leonardo Borges, gerente de venda da Colina Alimentos e tenho o prazer hoje de estar aqui recebendo o Rocinho Macedo, Tonho dos Coros para brilhantar a nossa primeira convenção de vendas. Sai, cansei, me volta! Meu nome é Cláudio, sou representante comercial da Colina Alimentos há nove anos e essa palestra para a gente foi muito importante, porque até o diferencial de não motivar, mas sim inspirar a gente a cada dia a mais e estar evoluindo. E evoluindo com alegria, felicidade e sorriso. Isso traz para os nossos clientes a comodidade de trabalhar e receber num dia um sorriso nosso que pode mudar o dia do cliente. Louca, né, velho? Eu quero mudar o Brasil, eu quero mudar o Brasil. Meu irmão, tu não muda nem você. Começa mudando por você, né? Aí depois tu muda a tua casa, aí depois tu muda a tua rua, depois tu muda o teu bairro. Meu nome é Alexandre, sou representante da Colina Alimentos na região serrana e a palestra me deu uma ajuda. A questão é o seguinte, eu sou um cara muito extrovertido, só que eu tenho um problema muito sério. Quando eu chego com um cliente que ele está carrancudo e tal, eu não sei levar para ele o sorriso que a palestra foi dada hoje, que a gente tem que ser e é isso que eu vou tentar estar fazendo de agora para frente. Entendeu? Você está fazendo uma roupa de pessoas felizes? Você vai? Você vai? Você vai? Eu, eu, eu! Eu, 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 eu! Obrigado.